Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar com a sequência de vários vídeos sobre escatologia. Hoje abordaremos o jeito, a maneira que o Senhor irá convocar a sua igreja para entrar lá no céu. Confira de perto. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim Você sabe o que significa alarido? Significa gritaria, barulho excessivo, que está repleto de ruídos, muitas vozes. Vai ser um som assim que os salvos ouvirão no arrebaçamento. Vai ser um som alto e forte. Podemos entender que o som do alarido desse versículo descreve um forte grito de guerra dado por um comandante aos seus subordinados, ao seu exército, aos salvos em Cristo. Com alarido e com voz de arcanjo. Que voz é essa? O que será que essa voz estaria dizendo para a igreja no momento do arrebatamento? Você já pensou nisso? O livro de Apocalipse revela esse segredo. Deus vai nos chamar. Sobe aqui. Nós ouvimos muito falar sobre o arrebatamento da igreja nos livros de 1 Tessalonicenses e ouvimos também falar em Coríntios. Mas em Apocalipse também fala do arrebatamento da igreja e tem uma forma figurada muito bonita. E é nesse sentido que nós estaremos lendo Apocalipse 4, versículo 1, que diz assim. Depois dessas coisas olhei. E eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse. Sobe aqui. Isso é uma figura. Uma amostra figurada do arrebatamento. Quando João, tendo essa visão, ouviu uma voz do céu. E essa voz disse. João, sobe aqui. E só o João escutou. No momento do arrebatamento, só você vai escutar ele te chamar. O mundo não vai escutar. Mas os salvos ouvirão quando Deus chamar. João, sobe aqui. Maria, sobe aqui. Pedro, sobe aqui. Paulo, sobe aqui. E vai sair com aquela voz forte. Porque voz de arcanjo não é uma voz qualquer não. E é por isso que a Bíblia está dizendo. Voz de arcanjo. Entenda bem. Não é que um arcanjo vai falar. Mas é uma voz forte. Uma voz como se fosse de muitas águas. É a voz do nosso Senhor. Com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O toque da trombeta no Antigo Testamento era usado para muitas coisas. No livro de Números, capítulo 10, em Teninho, nos mostra que Deus pediu para Moisés fazer duas trombetas de prata. E elas eram tocadas em vários eventos. Antes das batalhas, em tempos de alegria, em solenidades, no início dos meses, quando se oferecessem sacrifícios. E também para comemorar o Ano Novo, conhecido como a Festa das Trombetas. Você percebe em quantas coisas o toque da trombeta era usado? Então, o povo devia ficar atento, porque para cada ocasião se tinha um toque diferente. Uma nota musical diferenciada, um tempo de toque mais longo ou mais curto. Você consegue imaginar uma nação inteira sendo orientada por som de duas trombetas de prata? Deveria ser um som bem alto, bem forte, para que todos pudessem ouvir. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a guerra? 1 Coríntios 14, 8 E hoje, a igreja deve sempre estar atenta à orientação divina. Sempre, sempre. Hoje, somos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia está escrito, Eis que cedo venho. E quantos desistiram de esperar? E quantos que nem acreditam mais? Mas, e você? Você está preparado para o grande dia em que o próprio Senhor Jesus vai te chamar? Sobe aqui. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Por hoje é só. Até mais. E aí Obrigado.